A especulação da vez no lado gremista é o nome do meia de 37 anos Diego Ribas, que tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. O jogador foi oferecido à direção tricolor, que já deu uma resposta e já tem uma ideia se vai prosseguir nesta negociação ou não, e eu conto todos os detalhes nesse vídeo depois da vinheta. Bora lá minha gente, bora falar mais de Grêmio, vamos falar sobre Diego Ribas, jogador que tem contrato ainda com o Flamengo, um atleta que despontou muito bem no Santos, fez sua carreira na Europa, retornou para o Flamengo há um bom tempo, foi campeão de Libertadores, campeão brasileiro e hoje é um jogador que está em segundo plano na equipe rubro-negra, não vive uma boa fase e nem com a torcida, a torcida do Flamengo já quer a saída do Diego Ribas há um bom tempo e o Grêmio surge como uma possibilidade e eu vou contar tudo isso para vocês, tá certo pessoal? Antes disso não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos lá falar mais de Grêmio. Em relação ao Diego Ribas pessoal, é exatamente isso, é um jogador que lá no Flamengo já virou banco, ele chega no Flamengo para jogar como um meia, mas depois volta a jogar a sua posição de origem na carreira, como ele surgiu muito bem no Santos, um segundo volante, fica jogando de segundo volante, mas hoje é reserva no time do Flamengo, não tem espaço e essa é a verdade para o Diego Ribas, nem com o Jorge Jesus naquele time multicampeão do Flamengo, o Diego Ribas era titular, ele apareceu uma vez ou outra quando era um time reserva do Flamengo no campeonato brasileiro ou para entrar em uma partida, entrou muito bem, por exemplo, na final da Libertadores, participa do segundo gol do Gabigol com um belo lançamento, mas é um jogador que hoje não vive nenhuma lua de mel com a torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo vem pedindo a saída de alguns atletas que já estão lá há mais tempo e o Diego é um desses casos. O Grêmio surge como interessado? Sim, também, mas não partiu do Grêmio esse contato, o jogador foi oferecido, inclusive eu conversei nesta tarde com o presidente Romildo Bolsa Júnior lá no CT, presidente Luiz Carvalho, em relação à situação do Diego Ribas, o que ele me passou foi o seguinte, jogadores são oferecidos todos os dias para o clube, aí vai do clube que vai fazer em relação a isso, ele sabe, presidente Romildo Bolsa Júnior, que o Diego tem contrato até o final do ano, o jogador foi oferecido, o Grêmio avaliou, mas não teve nenhuma movimentação até aqui. Outro ponto que também colabora para o Grêmio não avançar em uma negociação com o Diego Ribas, a idade, a idade e os valores. O Diego tem 37 anos, o Diego é um salário que no Flamengo não baixa de 600 mil reais mensais, então é um atleta que custa caro e já tem uma certa idade, tem 37 anos. E outro ponto que aí, em relação principalmente ao Grêmio chama atenção, e que me foi relatado pelo presidente Romildo Bolsa Júnior, é a questão do posicionamento. O Diego Ribas é o contratado no Flamengo, é verdade? Como um meia, um meia armador, um meia de ligação, a mente pensante do meio de campo do Flamengo. Depois ele acaba atuando, recuando até com o Jorge Jesus e passando a ser um segundo volante, como eu disse anteriormente, no início da carreira ele começa com um segundo volante. Só que o Grêmio já tem muitas opções para essa posição hoje, o Grêmio não procura um volante. Se fosse até um meia armador, poderia surgir como uma possibilidade, mas o Grêmio hoje não procura um volante. O Grêmio hoje tem Bitello, que joga como volante barra meia, tem o Lucas Silva, tem o Vila Sante, tem o Thiago Santos, tem muitas opções já no elenco. Tem o Jonathan Varela, que é volante de origem, jogou com o Roger como meia, mas é um volante de origem. Então o Grêmio já tem opções no seu elenco para essa posição, por isso não deve abrir nenhuma negociação. Resumindo, é um jogador que foi oferecido ao Grêmio, o Grêmio avaliou, inclusive o presidente me citou uma frase que é muito interessante. Bom, se é o Diego Ribas do Santos, já é outra história, mas não é. É um Diego de 37 anos que ganha mais de 600 mil reais mensais no Flamengo. Mas, entre tudo, é importante a gente lembrar. Vocês se recordam da negociação pelo Rafinha? Rafinha foi a mesma coisa. O presidente Romero do Bolsa Júnior falou aos quatro ventos que o Grêmio não ia contratar o Rafinha, que não ia ter essa possibilidade. Deu uma semana, duas, o Grêmio foi lá e fechou com o Rafinha. É verdade que o presidente foi... Acabou o presidente Romero do Bolsa Júnior sendo convencido? É verdade. Mas, no fim das contas, o Grêmio contratou o Rafinha. Essa é a verdade. Então, vamos ter cautela em relação a isso. Foi oferecido, o Grêmio avaliou. No momento, não abriu negociações. Não é uma grande possibilidade. Mas, é um nome que agrada algumas pessoas nos bastidores do clube. Tá certo, pessoal? Em relação ao Diego Ribas, é isso. Só uma novidade em relação ao Lucas Leiva, porque o presidente Romero do Bolsa Júnior, nessa conversa que eu tive com ele no CT, presidente Luiz Carvalho, também falou sobre a situação do Lucas Leiva. Tá? Rapidamente, pessoal. Ele disse que, segundo o presidente Romero do Bolsa Júnior, estão conversando, estão otimistas, não confirma a proposta. O presidente Romero do Bolsa Júnior não confirmou, de fato, que está fechado ou não o Lucas Leiva, mas confirmou que as conversas estão acontecendo. A informação que a gente trouxe aqui, a proposta está feita. O Lucas quer vir para o Grêmio e há um otimismo também nos bastidores do clube para fechar essa situação o mais rápido possível. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Na sequência, a gente volta para falar mais de internacional também, mais de Grêmio. Então, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Esse vídeo é sempre uma parceria com a KTO. KTO.com, vai lá, você que não tem o seu registro ainda, não perde tempo. Site seguro, melhor casa de apostas do país. KTO.com, tem o meu código lá, LucasGest dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. E esse vídeo também é sempre uma parceria com o pessoal da Camisaria do Torcedor, arroba Camisaria do Torcedor, lá no Instagram. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima. Tchau, ati. Tchau. A CIDADE NO BRASIL